Cheguei na Rotten Halleplaat e não é no The Circus Hotel, não é aqui tá gente, eu entrei aqui e não é. Aí você, vamos atravessar aqui, vai pra lá ó, atravessei a rua né, saímos dali do hotel, aí papapá papapá, aí tem essa farmácia aqui, e aí vamos pra lá, e aí tá escrito hostel, The Circus Hostel, chegamos. Vamos ver aqui a Microbauer High, ah é aqui ó, já tem um selinhozinho de uma cerveja ali, vamos entrar. Isso, você entra essa portinha aqui, aí você anda mais um pouco, tem a recepção, e você desce aqui ó, tá vendo? Onde tem essa parede bem legal, desceu, virou a direita. O parceiro já tava aqui esperando ali em cima, obrigado parceiro, e aqui, vamos entrar. Tadadá, chegamos. E nós estamos muito felizes com a presença de vocês. A Nicole tinha ensaiado Queria falar com vocês Mas ela perdeu a voz Marcelo vai agora ler Bom dia a todo mundo Aqui eu não dei bom dia desde o hotel Aqui são as palavras de Nicole Ela realmente ensaiou muito para falar Ela agora não pode contestar Finalmente a voz é minha Então vamos lá Bom, há um tempo escrevi um post Que comparava o EBB A um bebê nascido e incubado Com muito carinho em Barcelona Obrigado a Cris E levado com muitos mimos no porto Obrigado a Rita E agora nas nossas mãos aqui em Berlim Queríamos agradecer a Claudinha Por ter abraçado a ideia E ter sido a nossa outra metade Nesse encontro Ele não seria possível dessa forma sem ela Seu trabalho e bom humor Foi um barato Claudinha Ontem pude observar um monte de vocês Lá na cervejaria do Circus Confraternizando e se divertindo Passei alguns momentos só olhando E sentindo o prazer de ver nossos planos se realizarem Isso não poderia ter acontecido Sem a confiança e disposição de vocês Envir a fria Berlim A cidade é fria Mas a recepção é calorosa Muito obrigado Obrigado aos nossos parceiros Para acreditarem na gente A Visita de Berlim Escande Get Your Guide E claro A Microsoft Berlim Que nos concedesse um local moderno Aqui no centro da cidade É por isso pessoal Por... Por favor Curtam bastante E não deixem de interagir nas palestras As quais os nossos palestrantes Prepararam Com tanta dedicação Muito obrigado Por terem aceitado o desafio Obrigado Nicole Agora estamos na pausa Essa aqui é a sala da Microsoft Do nosso terceiro encontro europeu de blogueiros brasileiros Bem legal Agora a pausa Eu vou te identificar na foto Olha, não sei o que é O que é que é? Vamos falar Vamos lá Você pode ir para o norte É uma totalmente outra foto Porque todos sabem o que é Mesmo os pequenos Eles sabem do começo Porque eu fiz Então Todo mundo que tem Muitos Tem um monte de Muitos 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 Amigos Muitos 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 E se você tem perguntas, você pode vir comigo e me perguntar. Obrigada. Oh, amor! Gente! É full of pork. Olha! A Selma! Gente, estamos bem servidos aqui. E tem uma sala. É só pra... Blogueiros. Blogueiro não come, só tira foto, né? Todo mundo tirando foto antes de mexer na comida. Olha só. Primeiro eu peguei esse prato aqui de salada, né? Daí eu comei o prato todo. Aí eu decidi pegar esse hambúrguer aqui. E eu achei essa saladinha e coloquei do lado. Daí eu vi, nossa, tem macarrão ainda. Só eu aparecer? Saúde, Raquel. Saúde, Raquel. Tchim, tchim. Tchim, tchim. 57. 57. 57. Aquelas meias é onde todo mundo é sorteado. like, Tchim, tchim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto